Os meus irmãos, estava pensando aqui, analisando a situação das pessoas que não querem tomar Santa Serra no copinho. Bom, então vamos ver uma coisa aqui. O copinho, o cálice que está em cima da mesinha, estão orando. Dentro ali, que foi aberto, ali dentro daquelas quatro paredes da igreja que foi aberta ali em Santa Serra. Tudo que está sendo orado ali está pegando na igreja inteira. Só tem o cálice da mesa, tem um garrafão de vinho, um litro de vinho embaixo da mesa, que lá não está sendo orado então, segundo esses que não querem tomar nos copinhos. Aí olha só para aquele cálice, se serviu aquele cálice, vai repor, vai pegar do litro, vai repor aquele vinho que acabou. A hora que repor já não foi orado mais, então ele não pode tomar também. Poxa, será que não dá para entender que é Deus que condene não nós? Antigamente todo mundo bebia na taça, não limpava nada há 40, 50 anos atrás, 50 anos atrás. Aí todo mundo pegava boqueira, não. E outra, na época da pandemia, se ficasse tomando, tomando, teimando em tomar, o que ia acontecer? Ia fechar as igrejas, ia tirar a licença de fazer culto. Aí ficava bom? Ficava bom daí? Então o que acontece? Mas não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte, que aquilo que está orado ali, dentro da igreja, está orado por tudo. É por aquilo que vai ser servido. O pão, por exemplo. O pão é picado em pedacinho. Como é que vai orando por esse pão? É, aí pega, não orando por esses pedacinhos de pão. Aí pega os pedacinhos, vai rasgando os pedacinhos, a pessoa come pedacinho por pedacinho. Foi separado o pão. A taça também, o cálice, foi separado em copinhos. E o pão foi separado em pedacinhos. Então quem não quer comer, quem não quer tomar os copinhos, não pode comer o pão em pedacinhos. Tem que pegar o pão inteiro, cada um dar uma dentada no pão, e ir passando de mão em mão e dando dentada no pão. Poxa, ó, vamos usar a inteligência, né? Isso aí até falta um pouquinho de memória para... Ah, um pouquinho de raciocínio, né? Tem que raciocinar um pouquinho mais para entender, porque não é possível. O pão é rasgado em pedacinhos e colocado na bandejinha. Todo mundo pega o pedacinho de pão, ninguém reclama. Aí quando reparte o cálice em copinhos, não pode. Mas o pão pode comer em pedacinhos. Então tem que pegar o pão inteiro e sair dando dentada. Tá bom? E quem condena é Deus, não somos nós. Vamos raciocinar mais, né? E deixar para Deus nos salvar. Porque nós somos só um pozinho na terra. Então, vamos lá.